Então, a primeira coisa é preparar a madeira que está áspera. Preparar o MDF aplicando aqua base madeira. Você vai aplicar uma de mão, somente uma de mão. Conforme a pincelada que você dá assim mais cheia, ele até fica meio marcado aqui, olha. Mas isso não importa. Essa lista que aparece, assim, essa mancha, isso é o de menos. Agora, pegar uma lixa fina, uma lixa de madeira fina e dar uma boa lixada. Essas partes assim arredondadas é bem mais chato de lixar, não é? Mas tem que lixar, sabe? Desenhei aqui um papel com certa transparência, não é? Aqui pode ser um papel vegetal. Eu desenhei uma flor bem básica, me inspirando nessas aqui, olha. Veja, é uma flor bem básica, não é? Redondinha, as pétalas bem fáceis de você copiar. Um trabalho fácil, qualquer um pode fazer. Se tiver os kits craquelês da Dayara. Amarelo, laranja, marrom, certo? Vai pegar o verniz base e vai aplicar desse jeito. Lembra que eu falei? Fartamente? Aí, isso aí, ó. Aplica. Olha bem onde você tá passando. Não pode esquecer nenhum pedaço. E não fique pincelando, pincelando. Então, deixa eu levantar pra você ver como que fica. Deixa eu pegar aqui na bordinha. Olha aí. Olha como ele fica. Fica assim. Todo esbranquiçado, leitoso. Não tem importância essas falhas, tá? Não é falhas, né? É que é muito liso o vidro. Então, fica assim. Isso vai ficar transparente. Vou pintar o vidro com essa flor, né? Essa flor vai ficar assim, ó. Pensei agora em fazer o seguinte. Vou fazer aqui em volta dessa moldura, os raminhos. Pensei nos raminhos pra compor com a flor, não é? Em homenagem à primavera. Aí, vou trabalhar com o volume cetim granada. Olha, uma folha com o próprio bico, fazer uma coisa minúscula. Assim. Isso é uma folha. É bem minúscula mesmo. Agora, um galinho. Assim, bem sinuoso. Falhou aqui, viu? Aí, a gente conserta. Olha que legal. O volume cetim tem isso. Você faz o... Ó, apliquei novamente e ele é fonte. Nem fica emenda. Vou contornar toda a minha bandeja fazendo os raminhos. Olha como ficou. Olha. Caprichei nos raminhos, não foi? É. Você vai se soltando, se soltando. Fazendo assim, bem à vontade. Olha só a transformação. Não falei pra você que ia ficar transparente? Ficou. Sumiu esbranquiçado. Quando ele seca, você nem tá enxergando, não é? Lembra aqueles brancos? Leitoso. Olha como ele fica. Vou colocar aqui o meu papelzinho por baixo. Escolhi aquele meu pincelzinho. O pincelzinho especial. Meu pincelzinho que eu desenvolvi exatamente pra isso. Esse pincel aqui, ó. Um pincel chanfrado, de pelo mole, pelo macio. É o 350E. 350E. Então, começo aplicando o amarelo. Bem aqui no miolo. Eu quero um craco graúdo, né? Mas também não vou exagerar. Senão fica feio. Essa camada, olha, bem legal. Agora, um pouco do laranja. Veja, aqui, se você quer fazer o degradê, faz essa misturinha assim, ó. Pode bater o pincel até assim. Desmancha aquela marca. O verniz craquelador do Kit Craquele da Dayara tem secagem rápida. Então, você não pode bobear, hein? Não pode. Tem que ser ágil. E já em seguida, vou entrar com o verniz craquelador caramelo. Aí, vou fazer esses contorninhos. Coloca ele sempre assim, bem próximo da figura, pra você não ficar pingando pelo meio do caminho. Então, veja só. Primeiro passo. Começa aplicando o branco aqui, ó. Na borda da flor. Na borda da pétala, né? No finzinho da pétala. Vamos dar uma luz aqui. Olha a pincelada que eu dei. É legal esse pincel, porque ele carrega bastante, ele é macio e ele é chafrado. Antes que seque, você coloca o amarelo. É, dá uma mescladinha aqui, olha. Pra dar o degradê aqui, né? Pra não ficar uma listra. Aí, vai entrando no branco, ó. Com o pincel ainda com o amarelo, você não lava o pincel e você pega uma pitadinha do branco com o pincel com o amarelo, olha. E vou fazer aqui, ó. Essa divisória da pétala, mais pro branco, clareando o amarelo. E vou entrar com o caramelo. Olha aí. Tá vendo? Assim. Olha que bonito. Isso aí. Olha como fica no final. Olha aí que bonito. Eu mostrei pra você. Um lado branco e um lado caramelo. Um lado branco e um lado caramelo. Quando chegar numa aqui, você faz dois lados caramelos. Olha aqui, dois lados caramelos, tá vendo? Pra dar uma mudada, pra mudar o efeito da luz. Peguei o frasco do incolor, craquelador incolor, verniz craquelador incolor, que tava no finzinho, que ele tem assim menos da metade. E coloquei umas gotinhas aqui do verde natal. E eu consegui um tom de verde mais clarinho. Eu vou usar essa mistura de incolor, com um pouquinho do verde natal. Quando você aplica, ela é assim. Ela fica assim, desse jeito, bem clarinha. Mas presta atenção. Depois que seca, o pigmento escurece, hein? Não vai fazer muito escuro. Olha o tom do verde natal puro. Ele é bem, bem intenso, não é? Já secou meu volume cetim, e eu tô aplicando aqui com o pincel de cerdas, a pasta flex cristal, pra impermeabilizar, pra formar uma película aqui em cima do meu volume cetim, pra poder fazer um trabalho bem bonito. Eu vou pintar a minha bandeja com o PVA branco. Vou aplicar duas ou três de mãos. Quando você passa, olha, a cera, né? Ela rejeita um pouquinho o PVA. Mas é assim mesmo, tá? Você passa, e já em seguida, dá uma secada com o secador ou com o soprador. Tanto faz. Depois que você aplicou o PVA, você vai pegar uma lixa grossa e vai lixar exatamente em cima do volume cetim. Vai descascar. Por isso, eu apliquei a pasta flex cristal, não é? Vamos impermeabilizar a peça. Então, a minha ideia é passar o aquabase madeira. Ele vai só, vai só impermeabilizar o meu trabalho. Não vai mudar o aspecto. Assim, ó, em cima de tudo. Pode passar aonde tem o branco e o volume cetim. Aplique o aquabase madeira. E agora, vamos ver o nosso craquelê? Hum, hum, olha aí. Olha aí, que lindo. Que bonito que ficou. Esse é o lado. Aqui, ó, deixa eu colocar em cima do branco aqui, que você vai enxergar melhor, né? Olha que bonito que ficou. Esse é o lado que eu apliquei o craquelê. Agora, vamos ver do outro lado, certo? Aqui, ó, esse é o lado que vai aparecer. Vamos montar a nossa bandeja? Só pra gente ver como ficou. Aqui, encaixa aqui. E essa parte vai aqui, ó, parafusadinha. Vamos ver aqui do outro lado? Ai, que lindo. Ficou lindo? Em homenagem à primavera. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto